O Telecentro fica localizado na Praça da Rua Bruno de Andrade, no bairro Timbaúvo, em Montenegro. No local, a comunidade pode participar de cursos de informática e ter acesso livre à internet. As atividades realizadas promovem a inclusão digital e social das comunidades atendidas. Além dos computadores, os visitantes do Telecentro também têm acesso aos livros. Na unidade da Biblioteca Pública, há obras de autores locais e best-sellers, todos disponíveis para os leitores. O Telecentro da Timbaúvo funciona de segunda a sexta-feira e é coordenado pela Diretoria de Biblioteca Pública de Montenegro.